Bem-vindos no canal Vó da Notícia BR, se você é novo por aqui, já quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Então pessoal, a notícia é, ministro Roberto Barroso diz que decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em criminalizar o aborto é um grande retrocesso. Então, por seis votos a três, os ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos derrubaram o precedente em vigor há 49 anos, que estabeleceria o direito constitucional das mulheres à interrupção da gestação. Com isso, o aborto pode se tornar ilegal em 22 estados americanos. Em evento na Inglaterra, para participar do Brasil Fórum UCAR, evento organizado por estudantes brasileiros no Reino Unido, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, questionado sobre o assunto pela BBC News Brasil, disse que a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos é um grande retrocesso ao direito das mulheres. Abre aspas, é uma decisão contra a majoritária que impõe uma agenda conservadora numa sociedade que já havia superado esse problema. Considero um grande retrocesso ao direito das mulheres, afirmou Barroso. O magistrado ainda criticou a atuação da Suprema Corte americana. Abre aspas, em linha de princípio, é sempre ruim quando se derruba um precedente consolidado. Ainda mais, um precedente consolidado há quase 50 anos e que tem apoio da maioria da sociedade, criticou Barroso. Vale destacar que aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal também poderá ser a instituição a definir os rumos das regras sob interrupção da gestação. Uma ação que pede que o aborto deixe de ser crime no país está no tribunal desde 2017, sob a relatoria da ministra Rosa Weber. Só que desde então, a composição do tribunal mudou muito com a indicação de dois ministros pelo presidente Jair Bolsonaro. Que são eles, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, que ambos são evangélicos. Atualmente no Brasil, o aborto é crime com pena de até 3 anos de prisão. O procedimento só é permitido em caso de estupro, risco de vida para a mãe e se o feto tem anencefalia e não tem possibilidade de sobreviver após o parto. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.